Irmãos, o sermão deve ser uma exposição. O sermão deve ser uma exposição. Eu gosto muito de sermões expositivos. Existem sermões homilias, existem sermões temáticos, que são mais aulas, mas o sermão deve ser uma exposição da Palavra de Deus. O pastor deve fazer uma exegésia, uma hermenêutica e uma aplicação. Isso é exposição. Mas hoje, irmãos, vai ser um sermão temático, expositivo, ou expositivo temático. Nós vamos misturar as duas coisas. Por quê? Porque ronda aí em alguns grupos da igreja de WhatsApp uma fábula humana carnal dizendo que o Espírito Santo é impessoal e é uma energia. De uma forma dissimulada. De uma forma oculta. Semeiam na igreja inverdades. Achando que estão indo contra a igreja de Deus, mas esquecendo que estão lutando contra o próprio Deus. Muito bem. A Bíblia diz assim, irmãos, que quando Maria foi visitada pelo anjo do Senhor, diz assim, Maria, você será, você é a graciada, e o ente que há dentro de você é gerado pelo Espírito Santo, e ele será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Irmãos, se o Espírito Santo não é Deus, Jesus é Filho de quem? De uma energia? De um ser impessoal? O sagrado mistério da encarnação, Deus, o Espírito Santo, entra no corpo de uma mulher e gera, humanamente falando, humanamente falando, gera da carne de uma mulher e pelo poder de Deus, o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo. Eu não entendo. Como que uma pessoa pode pensar diferente? A Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, Filho do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não é Deus, Jesus não é Filho de Deus, porque Ele é Filho do Espírito Santo. Ele não veio falar de si mesmo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Tanto mistério é a encarnação de Cristo no vento de uma garota de 16 anos. Nós não temos condições de entender. A Bíblia não fala da natureza do Espírito Santo, é um mistério, mas fala que é uma pessoa, não apenas entre nós, mas em nós. Agora veja a última citação do livro, está no Desejado, na Review and Herald. Ao pecado, ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, o qual não viria, não viria como energia modificada, mas na plenitude do poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Deus Pai, querido Pai, nosso Abba, Abba Pai querido, obrigado por enviar Jesus, o Teu Filho, para ser o nosso substituto, na dor, na doença, no pecado, a segurança que temos em Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu e o Pai enviaram o Espírito Santo. Ele não é menor, Ele não é mais, Ele é Deus. E nessa manhã, recebemos a Ti, Espírito Santo, vem sobre a igreja do Naspe São Paulo, menina dos Teus olhos, sobre essa colina fundada, sob a direção do Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, vem como um fogo purificador, santificador, e tira de nós o que não pertence ao céu. Não sabemos do amanhã, por isso hoje queremos pedir, ó Espírito, intercede perante o Filho, e o Filho perante o Pai, testificando de que somos perdoados, e lavados no sangue do Cordeiro. Senhorita Lopes Senhorita Lopes O que é isso?